O que é melhor? Ser um advogado generalista ou especialista? Fique com a gente que nós vamos responder essa pergunta. Fala, galera! Beleza? Time Saraiva Jornal, eu sou o Sérgio Carvalho e estamos aqui para mais um vídeo respondendo essa pergunta. O que é melhor? Uma advocacia especializada ou mais geral? Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos começar com este assunto falando da diferença entre esses dois profissionais. O advogado especialista, ele pode ser especializado por teoria ou por prática. Então ele pode ter aí uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em um assunto. Ou porque ele trabalha muitos anos, trabalhou muitos anos em um determinado assunto, então ele conhece muito daquele tema. E também é importante dizer que pode ter níveis diferentes de especialização. Veja, eu sou especializado em direito civil, isso é uma coisa. Outra, eu sou especializado em contratos, que é uma área dentro do direito civil. Então cuidado com isso. Agora, já o advogado generalista é um advogado que pode ter sim uma experiência grande em uma área ou mesmo uma pós-graduação, porém ele consegue atuar em áreas diferentes que são próximas e ele consegue fazer um bom trabalho. Então pense o seguinte, ele trabalha com direito do trabalho, direito previdenciário, direito civil e direito empresarial. Então perceba, ele trabalha com áreas diferentes, mas consegue atuar. Agora a pergunta que fica, existem vantagens e desvantagens, não é mesmo? Então vamos lá. O especialista, qual a grande vantagem dele? Poder estudar e se aprofundar em um tema, realmente dominar aquele assunto. Qual é a desvantagem? Ele vai ter dificuldade, em um caso multidisciplinar, de realmente se posicionar, porque ele vai ter dificuldade de entender. Porque como ele estuda só um assunto, entre aspas, ele vai ter dificuldade de compreender todas as coisas daquele outro tema. Já o generalista é o oposto. Qual a grande vantagem? Ele vai ter facilidade com casos multidisciplinares. Porém, o fato de ele estudar áreas diferentes, ele vai ter dificuldade para se aprofundar e realmente dominar aquele assunto. Pensa você na faculdade, estudando várias áreas, para a OAB, para concurso público, são muitos conteúdos diferentes. Então você não se torna um especialista em nada. Você consegue dominar o geral de tudo. Uma pergunta que surge. Os clientes, eles preferem um advogado especialista ou generalista? Veja, vai depender do cliente. Normalmente, se ele não chegou por indicação, ele vai procurar você pelo assunto que ele está ali com o problema. Então ele vai jogar isso no Google e vai procurar alguém que saiba aquilo. Então tanto faz se você é generalista ou especialista. Agora, no decorrer, na hora da escolha, ele vai pensar. Bom, eu quero alguém realmente especializado, porque o meu assunto é muito específico. É sobre marcas e patentes. Algo muito pontual, eu quero um especialista. Beleza? Ou, não, no meu caso envolve várias áreas do direito e eu quero alguém que tenha um domínio maior de vários assuntos. Então isso pode variar. Normalmente, uma pessoa física que tem ali um assunto específico para tratar, ela prefere um especialista porque ele domina o assunto que ela precisa. Já uma empresa pode preferir alguém generalista porque vai conseguir atender ela nos vários âmbitos que ela precisa. Ou seja, ela não vai precisar contratar vários advogados. Vai ter um só que vai cuidar da parte empresarial e trabalhista, por exemplo. Então, o que é melhor para o cliente depende do cliente. E isso é importante. Guarde essa informação. Uma outra pergunta que surge. Tá bom, Sérgio, mas eu que atuo com tributário, posso atuar no criminal? Veja, se você é um advogado, você pode atuar em qualquer área do direito, em qualquer momento, independente da área que você escolheu no seu exame de ordem. Não há impeditivo legal. Você tem o AB, você pode advogar. Isso não é um problema. E aí, você pode me perguntar a essa altura, tá bom, eu entendi, consegui ver vantagem, desvantagem e alguns pontos específicos para pensar. E aí, o que é melhor? Ou, eu posso transitar? Veja, você pode sim transitar entre as áreas. Como? Veja, se você é um especialista, procure áreas correlatas para começar a abrir o seu leque de conhecimento. e, por consequência, se tornar generalista. Em contrapartida, se você é um generalista, escolha uma das áreas que você já estuda e já trabalha e vai se aprofundando até se tornar um especialista. E a pergunta final é, e aí, tá bom, mas o que eu escolho, o que eu faço na prática vai depender da sua escolha de carreira. Isso é muito importante. Você quer ser um especialista naquele assunto? Você gosta daquele assunto e quer trabalhar com aquele tema? Ou você tem realmente uma ambição de ter um grande escritório com várias áreas? Tudo vai depender do seu posicionamento de carreira. Hoje, é muito comum ouvir falar que o especialista tem um ganho porque ele atua em um nicho específico e se torna conhecido porque ele atua com aquilo. Então, você é o doutor fulano de tal da área de direito empresarial que trabalha só com falência e recuperação. Isso traz credibilidade. Porém, se você está numa grande empresa, por exemplo, no departamento jurídico, ter esse conhecimento multidisciplinar vai te ajudar a se posicionar. Então, a pergunta que eu devolvo para você é, o que você quer da sua carreira? Com essa resposta, você consegue escolher o melhor caminho para a sua atuação. Seja especialista, seja generalista. Beleza? E para fechar, as indicações de livro. Então, vamos lá. Reforma da Previdência do professor Hermes Arraes e Responsabilidade Civil do professor Carlos Roberto Gonçalves. Duas obras para quem quer aprofundar no assunto. E uma para quem quer ser generalista e conhecer a base, curso de Direito Constitucional do professor André Ramos Tavares. Afinal de contas, Constitucional sempre estará presente independente da sua atuação. Por hoje era isso, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu comentário ou sugestão de conteúdo que você quer ver aqui. E lembre, Direito é Saraiva Júlio. Até a próxima. Tchau!